Quando o cliente fala para você, está caro, é porque ele está dando uma dica para você. Em outras palavras, instalador, eu não entendi o seu diferencial competitivo para que o seu serviço seja esse valor. É isso que ele está falando em outras linhas, em outras palavras. Essas duas palavras, está caro, têm um significado mais amplo. Não é para você ter raiva, ódio, ou brigar com o cliente, falar, não quer, não paga, tem quem queira. Pelo amor de Deus, não adianta ter esse sentimento de raiva. O sentimento que você tem que ter é, esse cliente não entendeu os meus diferenciais. Então, você precisa aprender quando o cliente fala isso, está caro. É importante que você treine, ensaie o discurso com o seu cliente. O processo de negociação envolve treinamento. Não adianta você querer pular rápido essa etapa. Querer pular rápido essa etapa é você querer abrir mão de rentabilidade, lucratividade. E tem uma janela de oportunidade com isso, com o cliente. Existe uma janela. A janela de oportunidade é, no início da negociação, a etapa inicial da negociação se chama quebra-gelo. É a hora de você mostrar os teus diferenciais. Nesse quebra-gelo, você faz perguntas para o cliente. E nessas perguntas que você vai fazendo para o cliente, você precisa entender quais são as dores e as necessidades do teu cliente. Quais são os objetivos do seu cliente. Não menospreze a dica que eu estou te dando, sem ao menos tentar... wage ранF2 em dia. Quais você ir para o cliente, Quais você ir para o cliente, mas você pode fazer as o cliente. Em dias o cliente ont Närapam pode ser realizado?